Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Opa, pera aí. Aí, beleza. Eu tô com o Preziof Lulabali Plus, com 1.152 de ataque, 380 de elemento água e uma fiaçãozinha branca bem pequena. Eu tenho também 20% de afinidade, né? Eu tô com o set completo do Garuga, galera. E nesse set aqui eu tô equipado com o Critical Eye mais 3, que aumenta a chance de eu acertar ataque crítico. Eu tô com o Ear Plug, que impede de eu ouvir os gritos dos monstros, né? Mas é só de nível baixo, então não vai ser de muita utilidade. Eu tô com o Razor Sharp, que faz com que a minha arma perca a fiação devagar, né? Não vai perder tão rápido. E o Fast Charge aqui, que é o Focus, que ele ajuda eu a carregar o ataque carregado da Charge Blade mais rápido, né? Vamos lá pegar essa Quest aqui. Esse monstro aí é bem problemático, né? Andei treinando um pouquinho contra ele. Vamos lá. Vamos casar o Silver Ratalus. A primeira vez que você vem nele aqui na vila aqui, ele te dá um certo problema. É você ter que pegar umas armas com uma fiação um pouco maior. Tem que saber onde é que é o... Onde que você inflige ali mais dano nele, né? Quer ver se eu consigo colocar uma defesa contra fogo também? Para minimizar o máximo possível aí, porque ele adora soltar Fire Ball, né? Beleza, vamos ver se vai ativar. Beleza, Fire Starter ativou ali a defesa contra fogo. Vamos lá atrás aí do Silver Ratalus. Eu fiz algumas Quests antes, como eu faço em todos os vídeos da série, né? E eu notei que esse bicho, ele realmente, ele é bem agressivo, né? Eu não estava muito, lembrando muito bem dele aqui nos 24 teammates. Principalmente não solo, né? E eu achei necessário, achei melhor eu não trazer os meus fillines, né? Vou usar os buffs aqui. 1.257 de ataque. Primeiro eu vou usar o Mega Dash Juicy. E agora eu vou usar o Mighty Seed. Deixa eu ver quanto é que vai ficar. 1.305. A gente começa com um ataque bem alto aí. O elemento água ali, a fraqueza do Ratalus, né? Água seguido de Thunder, né? Opa, peraí, Flash Bomb. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Mount aqui. Ah, errei. A cabeça dele, por incrível que pareça, não é o ponto fraco. O ponto fraco é ali no peitoral, na asa. Opa. Eu quero esse Mount inicial. Esse Mount inicial é muito bom. Beleza. Vamos com calma. Aqui eu não vou perder nenhum Mount. Mas jamais. É muito necessário os Mount, principalmente com a espada com a arma que eu tô, né? Olha lá, eu não tô trazendo o meu filline, porque eu percebi que o meu filline tava me atrapalhando um pouco, né? No caso, peraí. Vamos concentrar aqui. Essa parte aqui ele rebate aqui na cabeça, né? A cabeça dele rebate bastante. Tá, não deu tempo de defender. Calma nessa hora. Beleza. Se ele ficar dando chance, eu vou aproveitar. Eu não trouxe... Mas é muito bom trazer pra combinar... Opa. Ótimo. Combinar Flash Bomb, né, pessoal? Ah, não, 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 não. Por isso que ele ia me prender no canto ali, né? Calma. Opa, pegou em alguma coisa aí. Tá, beleza. Vamos sair daqui. Ó, passou o efeito da Flash. Vamos dar mais uns dois hits aqui. Vamos bater mais, então. Vai ficar girando aí, eu vou bater mais. Maravilha. Levou um filline, deixa eu sair fora. Não, não, não. Ó, volta. Ó, quebrou a asa ali. Quebrou a asa. Cuidado com o rabo dele. Ele é um bicho muito agressivo. Muito agressivo mesmo, né? Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado aqui, né? Vamos ver se eu consigo subir aqui. Ah, nossa, essa foi bonita. Isso aí, beleza. Vamos lá, vamos dar mais um. O problema é que a asa dele trava a gente aqui no canto, né? Ah, rebati bem na hora. Já que ele ia correr, já que não correu. Opa. Querendo me deixar no canto. Peraí, vamos sair fora daqui? Opa. Beleza. Até que tô indo bem aqui no começo, né? Vamos ver se... Tem que tomar cuidado com essa agressividade dele. Ele é realmente bem agressivo, né? Beleza. Tô filmando um dano ali. Ó lá, ó. Fireball. O tempo todo o fireball. Então toma aí, ó. Solta o fireball, solta o flashball. A mira aqui nessa parte do peitoral dele, né? Vamos ver se vai pegar a sequência. Fugou no rabo. Opa, maravilha. Estamos indo bem. Vamos lá. Ah, cara. Não carregou normal. Beleza. Tô safe, né? Ele vai soltar o fireball e não vai pegar em mim. Ah, esse golpe é chato. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Com dois flashbomb ainda. Dá pra fazer uma sequência legal nele. Nossa, maravilha. Estamos acertando bastante golpe nele aqui no começo. Isso é muito bom. Vamos lá. Ah, droga. Atrasou o golpe. Oh, muito cuidado. Sai fora. Ó lá, ó. Ele fica dando fireball o tempo todo. Tem que saber a hora de ir pra cima dele. A hora de sair fora. Nossa senhora. Agora ele tocou em mim. Peraí. Já veio pra combar, já. Deu tempo de tacar e esquivar. Tem mais uma flashbomb. Mas vamos lá. Vamos manter a pressão. Não pode deixar ele ficar muito feliz com a pressão dele. Porque senão ele não para mais. Será que eu consigo encher minha vida? É uma coisa bem difícil de fazer. Mesmo se eu tivesse os fillines. Depois eu encho a vida. Vamos garantir o dano aqui. Vamos lá. Vai pegar, vai pegar. Oh, que maravilha. Que maravilha. Beleza, completamos. Vamos voltar. Não vai dar. Não vai dar. Ele levanta muito rápido. Depois dessa... Desse knockdown. Defendi. Olha que eu tô com estamina infinita. Olha ele querendo fazer a pressão. Olha que agora eu não tenho mais flashbomb, né? Caramba, mano. Me deixa. Nossa senhora. Não, ele é chato mesmo. Eu tava aproveitando que eu tava com as flashbomb. Acabou o flashbomb. Tá vendo a pressão dele? Ele é um bicho bem chato. Vamos aproveitar aqui... Aproveitar aqui do mapa. Atrás da pilastra aqui, ó. Aí, deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Beleza. Olha. Enchei a minha vida. Passou o vento ali dele. Muita calma nessa hora. Ai, cara. Na hora que eu pensei em dar um golpe... Ele veio na minha direção também. Aproveitar a chance aqui. Essa chance a gente não pode perder. Se você ver que ele tá dando um golpe... Que vai demorar um tempo pra se recuperar... Já prepara uma charge. Se tiver com uma outra arma, já bate já. Opa. Aproveitar a pilastra ali, ó. Essa pilastra, ela não fica o tempo todo ali, ó. Daqui a pouco ela vai quebrar. Eu tô vendo aqui se eu tenho sorte, né? Olha. Nossa. Errou e caiu certinho. É. Essa hunt aqui eu tô dando muita sorte mesmo. Opa. Tá aí. Morreu rapidinho, né? Mas ele não é um bicho fácil, né? No caso, eu dei muita sorte nessa run aqui. Ele não é nada fácil, pessoal. Ele dá uma pressão bem grande mesmo. Então, chega a ser até meio frustrante às vezes. Porque ele não deixa você em paz quando você tenta encher a vida, né? Se você não tiver uma flash bomb pra parar ele e tentar encher a vida ali é meio complicado. A melhor opção que eu achei por enquanto foi a charge blade. A charge blade você tem alguns golpes que você pode dar o golpe e sair fora. Ou então, aproveitar e já dar um golpe carregado. Então, eu acho que a Great Sword é uma ótima opção aqui contra o Silver Ratalos da vila, né? Lembrando que a história do jogo já terminou. Vou tirar aqui o Hood. Fica mais bonito, né? Sem nada na tela. A história do jogo terminou, porém a gente tem ainda algumas quests, né? Essa aqui é a primeira quest que eu faço depois da finalização da história. Eu vou fazer as outras quests também aí. Vou ver se eu finalizo aí nesse mês ainda. E a gente parte também pra fazer a última quest do jogo, né? A última quest do jogo eu não sei se eu vou fazer logo, porque exige uma certa preparação, né? Ela é bem difícil mesmo. Preciso farmar ali umas armas. A última quest ela é de Rank G, né? Que vai liberar. Mas a gente ainda tem algumas quests bem brutas aqui pra fazer, né? Ó, não veio... Eu tava torcendo pra vir um... Ah, não. Não vem manto nele, vem joia, né? Ah, beleza. Pegamos uns itens bacanas aqui. Talvez dê pra eu farmar esse Silver Ratalos e voltar aí com a armadura dele ou com a arma dele, né? Pra poder me ajudar nas próximas quests. Beleza. Vamos voltar lá pra vila e vamos dar continuidade aí. Quer dizer, continuidade não, né? Vamos finalizar essa caçada aqui. É o costume de fazer live stream, né, pessoal? Tô fazendo muita live stream aí, deixei o vídeo um pouco de lado. Eu tô querendo ver se eu consigo voltar. Bom, é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada ao Silver Ratalos. Voltamos aí com a série do Monster Hunter 4 Ultimate, né? E nessa semana eu vou ver... Semana que vem agora eu vou ver se eu consigo postar mais vídeos aí dessa série, tá ok? Então, um abraço aí pra vocês. Uma ótima caçada. Nos vemos aí no próximo vídeo. Falou, pessoal. Fui! Fui!